A principal diferença entre o serviço público e o privado é que no setor privado prevalece a regra do lucro. Ninguém monta uma empresa, ninguém monta um serviço privado para prestar serviço gratuito. Eles têm em mente sempre o lucro, a vantagem, algum tipo de enriquecimento. Mesmo aquelas entidades que dizem que são filantrópicas, mesmo aquelas só sobrevivem se tiver dinheiro. Enquanto que no serviço público, a finalidade da administração pública é a proteção social, não é o lucro. Então não se pode falar em déficit ou superávit na administração pública. Por quê? Porque realmente prestar serviço público para a população custa, mas a população paga esse serviço com seus impostos.